E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esquece de deixar o like e também me apoiar na loja de itens Eu preciso muito do apoio de vocês, se você pôr minha tag aqui, vou ficar muito grato, isso vai estar ajudando bastante aí Então liberou as tarefas da semana 5, vou entrar aqui E a tarefa que eu vou ajudar vocês a fazer hoje é essa daqui, colete anéis flutuantes perto da cachoeira da realidade Tá marcando o ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês onde ficam os anéis aí E aí você vai ter que coletar 5 anéis aí pra você completar essa missão Então o desafio é o seguinte, você vai ter que encontrar aqui anéis flutuantes aqui na cachoeira da realidade Se eu estiver falando errado o nome aqui do ponto de referência Vou mostrar pra vocês os locais, você vai ter que encontrar 5 É só você cair deste lado que eu tô caindo pra vocês, tá bom? Neste lado aqui onde fica essas cachoeiras que você já vai encontrar aí os anéis flutuantes Pode ver que já tá aqui, tem um aqui na frente e tem outro ali em sequência, beleza? Então é só você vir aqui deste lado, eu vou mostrar pra vocês o ponto de onde que eu tô E você consegue pegar eles aí, ó Vamos ver se nós dá conta de pegar ele É, vamos ter que construir aqui, pensei que ia dar certo nós pegar Aí, mas não deu Então vamos pegar o primeiro, ó E já vamos ali em sequência, tá? Aqui já vai tá o segundo, tá bom? Se você quiser vir na equipe tumultu, fica mais fácil de você completar essa missão Catamos já o segundo, tá bom? E agora vamos aqui nas cachoeiras, tá? Vou mostrar pra vocês que aqui você vai encontrar eles aí, ó Vou descer aqui embaixo E ali, ó Todas as cachoeiras vai ter um, tá bom? Eu tô falando, tá bom, me desculpa, tá? Então vamos aí, vamos pegar o primeiro Não dá pra construir aqui perto da cachoeira? Então vamos ter que pular Opa, não deu certo, vou pular não Deixa eu ver se eu dou conta de subir de novo E pegar ele aí, ó Então você vai ter que fazer uma habilidade aqui tremendo pra você pegar Ó, então você vem Vem na equipe tumultu, tá? Que é mais fácil, ó Você vem, ó lá Pegamos aí mais um E tem como você aí voar e você pegar eles Tem que subir lá de novo, vamos ver se dá tempo Então vamos voltar ali pra gente completar essa missão Cadê o negócio de subir aqui, ó Deixa eu catar uma cura aqui Vai que nós morre, fica perto de morrer Então você vem, aqui, ó Vamos na próxima cachoeira, onde que ele tá Pegamos um ali, vamos vir nessa próxima Aqui, ó Você põe aí, ó Pra flutuar que você vai dar conta de conseguir pegar ele Então falta mais um, tá? Na outra cachoeira Então essas três cachoeiras você vai completar a missão, tá? Desculpa se eu enrolei um pouquinho aí Porque eu tava tentando construir Ó, já tem um aqui também, ó Ó, dá pra gente pegar ele aqui, ó Então já nem precisa pegar nas cachoeiras Eu acho que vai ter espalhado aqui em volta Mas eu quis mostrar pra vocês E tem mais outro ali Então é dessa maneira que você vai completar a missão Tomás, você tem que ajudar você de alguma maneira Se ajudou, não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal E um forte abraço e fica com Deus E um forte abraço e fica com Deus